A partir dessa quarta-feira, a UAI, Unidade de Atendimento Integrado de Caratinga, passa a atender os serviços relacionados ao Centro de Formação de Condutores e Habilitação da Região, que antes eram prestados na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil. Agora a unidade vai absorver outros 29 serviços do DETRAN. O delegado Ivan Salles vai falar sobre essa nova dinâmica. Põe ele para falar, Jaran. A população que antes procurava a Delegacia Regional para atendimentos do serviço de habilitação, passarão agora a procurar, mediante agendamento, esses serviços serão prestados pelo UAI e não mais na Delegacia Regional. Embora, assim, grande parte dessa procura da população são serviços que é possível fazer de forma online no site do DETRAN. Mas, independente disso, a Delegacia de Polícia sempre esteve aqui para atender a população e esse atendimento agora passa a ser feito no UAI. Da mesma forma, só estamos mudando o local do atendimento, mas a prestação de serviço, como era feita, continua a mesma. Os servidores do UAI ficaram fazendo treinamento aqui na Delegacia durante três semanas. Então, eles já estão aptos a prestar o atendimento à população. Então, eles já estão aptos a prestar o atendimento à população.